Se aproximaram, intrigaram, indagaram quem seria o outro ser que naquele lugar podiam ver. E então o poeta disse-lhe que a poesia era o único que ela queria. Muito obrigado. Eu queria dar agradecimentos tradicionais, queres de mérito com este protagonismo. Quero agradecer aqui ao caro Ângelo Rodrigues por me ter dado a oportunidade de grafar no alto da tentação no seu poesia. Agradeço à minha doce nádia que me tem acompanhado, por quem eu um dia me deixei tentar, ao Ricardo ou até à minha filha, ao Futebol, que está em mim. Muito obrigado. O meu amigo tem que ir mesmo para teatro também. De facto, estou imenso. Obrigado. É um alto espectáculo. Já parece que era qualquer coisa que estava em desuso. Lembro-me de ouvir falar muito em autos disto e daquilo.